Petraca Pistori, para fazer uso da palavra. Magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Carlos Augusto Moreira Júnior, demais autoridades e homenageados que participam dessa solenidade, prezados pais e convidados, estimados colegas. Nossa história na medicina iniciou-se há mais de seis anos, quando sobreveio à imposição da escolha do futuro, e optamos pela profissão que nos acompanhará pelo resto de nossas vidas. Como que motivados pelo desafio, renunciamos aos prazeres inerentes à juventude para alcançar um sonho. Após longo tempo de esforço ininterrupto, veio a conquista, e com ela, um novo desafio. Seis anos de faculdade. O ingresso no curso foi permeado por deslumbramento e expectativa. Prosseguiram aulas extensas, centenas de lâminas ao microscópio, o detalhamento da anatomia, a complexidade dos tecidos, o funcionamento do organismo, os efeitos dos medicamentos, o primeiro contato com o paciente, dentre outras matérias. Era o ciclo básico, que rapidamente se completara. Diminuiu-se o encantamento, pois a realidade fora desvendada, e aumentou-se a responsabilidade, pois dois longos anos já estavam concluídos. Com a passagem para o ciclo profissionalizante no hospital, pudemos vislumbrar o nosso futuro como profissionais, diante dos olhos. Cirurgias experimentais, práticas em ambulatório geral, estudo das especialidades médicas, uma a uma, entre aulas teóricas e práticas. No estágio obrigatório, lapidamos os conhecimentos adquiridos, somamos outros e os aplicamos nas grandes áreas da medicina. E tudo transcorreu tão rapidamente que não mais que de repente estamos aqui, diante de vós, com as mais de 8 mil horas de curso vencidas. Entre disciplinas da faculdade, estágios obrigatórios, eletivos e extracurriculares, projetos de extensão, monitorias, iniciação científica, publicações, congressos, cursos e plantões, vivenciamos aulas mal-ministradas, mas também explanações maravilhosas de nossos professores. Orientadores pouco comprometidos, mas também mestres na arte de nos guiar para a aquisição do conhecimento. Entraves estruturais e financeiros, mas também superação e entrega dos verdadeiros amantes da profissão. Obstáculos tivemos muitos, e os vencemos, mas o nosso maior desafio ainda está por vir, exercer a medicina no nosso país. Certamente enfrentaremos a competição crescente por vagas no mercado de trabalho, o descrédito da ciência médica, o sucateamento dos equipamentos da rede pública, subfinançamento dos profissionais, processos e mercantilização da profissão, dentre outras dificuldades. Escutaremos ainda pronunciamentos que nos soarão como um insulto, como este, eu acho que não está longe da gente atingir a perfeição no tratamento de saúde neste país. Além de tudo, teremos ainda os desafios permanentes, intrínsecos da profissão, precisão diagnóstica e terapêutica para todos os pacientes, exastivas jornadas de trabalho para a maioria e atualização continuada até o fim de nossas vidas. Afinal, quem somos nós para carregarmos tamanha carga nos ombros? Somos seres humanos, como os senhores, com qualidades, defeitos e limitações, sujeitos a erros que apenas se tornaram médicos. Nós cuidamos dos pacientes, e quem zela por nós, médicos? Nós mesmos? Porém, como diria Carlos Drummond de Andrade, não vim dizer-vos palavras novas nem sensacionais, não pretendo debater nenhum dos problemas essenciais da nacionalidade, como parece ser de uso por discursos de colação de grau. Contudo, talvez todas essas dificuldades sejam simplesmente desafios que nos dão motivação suficiente para persistir e buscar superá-las. Para isso, estamos munidos de uma educação de nível superior, de qualidade reconhecida, patrimônio que teremos para sempre. Por isso, com o devido respeito, tenho a ousadia de discordar de Drummond, pois espero, sim, que os frutos do nosso trabalho possam transformar o nosso país, se não o país, grande parte do povo é residente nele, se não grande parte do povo, ao menos a comunidade onde viveremos e trabalharemos, pois mais valerá uma vida inteira de idealismo e luta do que amargar o conformismo, dia após dia. O dia de hoje não representa apenas a transformação de jovens estudantes em médicos, mas sim a recompensa a esses jovens por todos os conhecimentos e habilidades conquistados, em todos os momentos, durante todo o curso. Deixaremos a faculdade certos de que muito aprendemos, mas também de que muito temos a aprender. De agora em diante, que as nossas maiores alegrias sejam proporcionar ao ser humano debilitado física e emocionalmente a transformação do seu medo em esperança, da sua tristeza em sorriso, da sua dúvida em segurança, da sua dor em satisfação. Que o dia de hoje marque o início de uma luta incessante pela vida, não apenas pela manutenção das batidas do coração do funcionamento do organismo, mas pela vida com qualidade, na qual os que passarem por nossas mãos possam superar a doença e suas implicações e usufruir da felicidade que dá sentido à nossa existência. Obrigado aos meus colegas por essa oportunidade de vos falar. Deus vos abençoe e muitas felicidades. e muitas felicidades. E muitas felicidades. Obrigado.